Eu quero saber quem está aniversariando hoje, conta pra gente. Pois é, hoje tem um amigo querido e uma amiga querida, viu? Tânia Rodrigues, apresentadora, acho que já trabalhou aqui, já trabalhou aqui comigo, inclusive, uma vez. Apresentamos um evento juntos aqui na TV Gazeta, de carnaval. Hoje também o Davi Cardoso Júnior, querido Davi Cardoso, o filho, né? Esse bonitão aí, né? E quem tem aquela revista G dele, lembra com saudades. Querido Davi Cardoso Júnior. Hoje também o Sidney Daguano, produtor esportivo, né? E também duas saudades grandes hoje do ator Gilberto Martinho. Lembra dele fazer sempre papéis de coronel na televisão? Lá atrás, esse aí, foi o pai da Lara em Irmãos Coragem, né? E também o Paulo Biratã, o grande diretor Paulo Biratã, que infelizmente nos deixou, né? Esse aí maravilhoso, que era bonitão, né? Namorou muitas estrelas, esse aí. Querido, querido. Deixou muita gente com saudades, né? A todos os aniversariantes, é. Isso, parabéns a todos. Bom, a gente começa a nossa fofoca com uma notícia muito triste. A mim, especialmente triste, porque ele era meu amigo, ele me imitava com uma perfeição. Eu tenho um tiquezinho, que pouca gente talvez note, que eu tremo o olho quando eu me emociono, né? Aqui assim, a pálpebra fica tremendo. E ele fazia isso lindamente. Ele conseguiu notar isso em você. Exatamente. Não, ele era perfeito, inclusive de uma delicadeza, porque me ligou pra saber se podia fazer uma caricatura minha, se eu aceitaria e tal, porque ele era esse meu admirador e tal. Foi de uma delicadeza, então, permiti. Foi um grande sucesso da carreira dele. A imitação que ele fazia de mim era o Tom Cavalcante fazendo Ana Maria Braga, né? O Galo José, que era o Piririca, e ele fazendo Leão Lobo. Então, olha, tenho uma gratidão imensa por ele. Então, hoje fiquei muito, muito triste, mas ao mesmo tempo, assim, achando que foi um alívio, porque ele estava sofrendo há quase cinco anos. Nós estamos falando do querido humorista Shaolin, que morreu essa madrugada aos 44 anos. A notícia foi confirmada pelo filho dele, o Lucas Veloso, por meio das redes sociais. Num texto, o filho mandou um recado emocionado para o pai, dizendo Descanse em paz, meu guerreiro. Desejo honrar sua alegria todos os dias. Na última quarta-feira, o humorista deu entrada na unidade de tratamento intensivo de uma clínica particular, lá mesmo em Campina Grande, onde ele vivia, na Paraíba, né? Ele apresentava uma infecção respiratória e o corpo do artista será velado e enterrado no cemitério Campo Santo, Parque da Paz, ainda hoje. Shaolin deixa a mulher, ela odisseia, veloso, querida, que sabia exatamente os dias, né? E que ele sofreu, né? Ela acompanhou todo esse calvário dele e, certamente, está muito triste, mas também deve ter esse sentimento de que foi um alívio, porque ele estava sofrendo muito, né? Os dois filhos, o Lucas e a Gabriela, né? E em janeiro de 2011, ele sofreu um acidente, você se lembra, automobilístico na BR-230, lá mesmo em Campina Grande, indo para casa depois de um evento. A 125 quilômetros de João Pessoa. Na época, foi submetido a diversas cirurgias e ficou internado por cerca de cinco meses no hospital, aqui em São Paulo. E desde que recebeu alta, Shaolin vinha recebendo os cuidados médicos em sua casa. Foi construída quase que uma UTI na casa dele, para que ele pudesse receber esses tratamentos todos. Seu último trabalho na TV foi no programa Tudo é Possível, da Record, mas o grande sucesso da carreira dele foi mesmo no programa Show do Tom, né? Do nosso querido Tom Cavalcante, onde ele fez todos esses personagens. O Leonardo, a Joelma, a Xoelma, né? O Zezé de Camargo, o Leão Lobo, entre outros, né? E brilhava, arrasava mesmo. Muito. Porque ele era o melhor. Eu deixo os meus sentimentos para toda a família e para todos os fãs do Brasil. Eu me incluo nessa lista vasta aí de fãs, porque eu era... o quanto ele me fez rir nas horas que eu mais precisei. Então, era um talento, assim, para lá de brilhante. Vale lembrar que ele foi lançado no Domingão, lá da Globo, né? Eu lembro disso. E a partir daí, só brilhou, né? E desde lá, já muitas pessoas começaram a apreciar o trabalho dele. Ele não parou mais. É, que pena. Uma pena. Passou pela Praça Nossa também, mas fez sucesso mesmo, foi no Show do Tom, né? E mais uma vez o Brasil perdeu um grande talento, né? Um grande talento. Um grande talento. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos para os familiares. O irmão dele esteve lá no programa do Ratinho e estava falando que ele estava melhorando, que ele já estava tendo algumas reações, se emocionava quando via algumas pessoas queridas. Eu fiquei até de ir até Campina Grande para poder visitá-lo, mas infelizmente não deu tempo. Mas nessa época que aconteceu isso, eu esperava que ele fosse melhorar. Eu acreditava, eu não sei porquê. Eu falei, não, ele vai melhorar. Imagina, isso é impossível. Um ser como esse, logo, logo ele está bem. Mas é muito difícil, né, essa recuperação complicada, né, através de aparelhos e tudo. Ai, ai, ai. Um beijo para a Laodiceia, para os meninos, né, e para todos os fãs e amigos do nosso querido Shaolin Francisco. Acredita, a gente vai fazer muitas orações, viu? Mas nesse momento é um momento de perda, né? A gente não tem muito o que falar, a não ser eu sinto muito, porque o Brasil sente também. Exatamente, é. Querido, querido. Bom, vamos falar de coisa boa agora. De nascimento. É, de nascimento, né? A vida é assim mesmo, né? Um se vão, outros chegam aí nesse mundo para alegrar a nossa vida. Michelle Janela, minha amiga, minha companheira, agora minha chefe também. Daqui uns dias eu vou contar uma novidade para vocês. Ah, que legal. Agora ela é minha chefe também. Jura? A Michelle Janela, é. E chegaram ao mundo no último sábado, dia 9 de janeiro, a Laurinha, também é Laurinha, igual minha neta, e o Leonardo, né? Janela Vasconcelos, né? É, Leonardo Janela Vasconcelos, Laura Janela Vasconcelos. Filhos da nossa querida apresentadora, Michelle Janela, aqui dos programas de esporte, aqui da nossa TV Gazeta, né? Gazeta Esportiva e tudo mais. Ela já é mãe do Bruninho, então parabéns, muita saúde aí para os bebês e muita alegria para esse casal maravilhoso. Ai, Michelle, não sei se ela está assistindo, mas parabéns, que bem, são dois de uma vez e ainda um casal. É, exatamente. Eu lembro da Michelle chegando aqui, menininha, estreando assim, foquinha, né? No programa de esportes aqui da Gazeta e de repente agora já é mamãe aí de três lindos, né? E é uma grande mulher, né? Uma grande profissional também, a gente admira muito você, Michelle, parabéns. Que novas, muito curada. Gracinha, um grande beijo, parabéns, viu, linda? Mais uma nova etapa na vida dela. Isso aí, e olha, Antônia Fontenelle também revelou que está grávida, grávida de um menino. É, aos três meses, Antônia revelou já o sexo do bebê na sua rede social. Estou grávida de um menino, contou a apresentadora e a atriz através de um vídeo compartilhado aí na internet ontem à noite. Provavelmente o menino se chamará Salvatore, a escolha do papai. É por causa daquele grande estilista de calçado italiano, Salvatore esqueceu o sobrenome dele. É, eu esqueci o sobrenome dele, mas eu sei quem é, ele é muito conhecido. Fã, e aí resolveu então dar o nome para o filho, Salvatore. É lindo o nome, parabéns ao casal que venha cheio de saúde. É o que a gente torce. O Salvatore. E é isso aí. Você falou que ia comentar do Celso Portioli. É, Celso Portioli, meu amigo Celso Portioli, que sempre é uma delicadeza com todo mundo, um querido mesmo. O Celso está aproveitando aí as férias com a família na Disney e tem dividido aí os momentos de diversão com seus fãs nas redes sociais, né? E numa das imagens compartilhadas, o apresentador recebeu um comentário que elogiava o seu visual e criticava o seu programa. É gato, pena que o programa é horrível, escreveu a seguidora na rede social. O apresentador não se calou e rapidamente respondeu ao comentário. Seu Instagram também. E é bem mais fácil melhorar. Ah, é como a gente sempre fala, é muito cansativo ficar recebendo esse tipo de comentário. E não só isso, o que a pessoa tem na cabeça de parar o momento da vida dela para tentar falar mal de outro, sendo que nem ao menos conhece? O mundo agora se arvora em crítica, essa coisa toda. E é uma opinião bem chula. É um programa popular, não sei se é um programa horrível. É um programa popular. É que as pessoas confundem, às vezes, algumas pessoas confundem o ser popular com o ser ruim, né? Acham que tudo que é do povo é ruim. Infelizmente, eu acho que eu não responderia como o Celso respondeu. Mas, enfim, essas coisas acontecem. E, às vezes, é um preconceito mesmo social. Muito. Que ainda existe bastante. Exatamente. Você vê pelas redes sociais. Você percebe muito isso. Essa coisa, por exemplo, de achar que a TV aberta é ruim, porque a TV aberta é popular, né? E, enfim, essas coisas acontecem mesmo. Não, e muito pelo contrário. O programa dele dá uma baita audiência porque as pessoas assistem. É, exatamente. E se assistem é porque não é ruim, não é? A diferença é que eu chego nessa conclusão. É, e também existe uma coisa chamada controle remoto. Sim. Quem não quer ver, o canal precisa ficar escrevendo, precisa ficar, né? É, fica ofendendo e até crime, né? Ofender as pessoas, tem que tomar cuidado. É, porque, na verdade, é uma opção, quer dizer, é horrível para algumas pessoas e é maravilhoso para outras. Exatamente. A gente tem que respeitar o gosto. Eu acho o seguinte, a TV aberta está aí para todo mundo. A TV fechada é para aqueles que podem e querem, né? Então, mude de canal, né? Basta isso. Pronto. E olha, Reinaldo Janekini, solteiro desde 2006, quando terminou o seu casamento de 8 anos com a apresentadora Marília Gabriela. Ele disse que está procurando pretendentes para mudar o seu status de relacionamento. Ele disse assim, eu quero uma relação de verdade. Janekini contou que está difícil encontrar uma parceira, viu? Falta um encontro com pessoas que realmente queiram aprofundar uma relação. Isso é o que menos tenho visto por aí. A maioria quer apenas ficar ou focar no superficial, né? Disse o Reinaldo Janekini. E aí, realmente, é complicado. É, eu não sei exatamente o que ele entende, né? Por aprofundar uma relação, mas que eu concordo com ele, concordo. As pessoas estão muito superficiais, né? É, muitos anos sozinho, não é, Leon? Você não acha? É, de repente. Porque ele é muito bonito, né? Então, de repente, devem atrair pessoas muito fúteis. Estão ligadas só na questão da beleza. E eu acho que ele quer um pouco mais do que isso, né? Ele sabe que é bonito e tudo mais, mas ele quer uma pessoa mais inteira. É difícil uma outra Marília Gabriela, que é uma pessoa intensa, né? Uma pessoa profunda, bacana, informada. É complicado, não é todo dia que você acha. É, eu imagino que as meninas devam estar pensando, ah, ele está indo no lugar errado. É. Né? É, mas é isso. Mas, de repente, ele está indo nesses lugares e não está encontrando a profundidade que ele quer. Mesmo nada, né? Falando em profundidade, você vai ir para um lugar maravilhoso e você me traz uma lembrancinha. Pode deixar que eu vou levar o seu prato. O cheiro está uma coisa. Está tudo muito bonito. E aí, meu amor? E aí que acabei de receber uma informação. Agora, olha o ator britânico Alan Rickman, né? Mais conhecido por ter vivido o professor Snape, né? Na saga Harry Potter, morreu em Londres aos 69 anos. O ator tinha câncer também e a morte foi confirmada pela família agora há pouco, né? Esse aí, esse ator maravilhoso aí. Nossa, ele é incrível. Os atores ingleses, normalmente, são maravilhosos, né? Incrível, quanta dedicação, a transformação que ele faz em cada papel. Uma ajuda de ação mesmo, né? Aliás, os ingleses, essa semana, perderam dois ídolos aí, né? Perdemos dois grandes nomes. Aliás, por falar nisso, a ex-mulher do David Bowie, né? Ela provocou lá uma confusão dentro do reality show que ela está participando, né? Do Big Brother, celebridades lá na Inglaterra. Tudo começou quando Ang Bowie, ex-mulher de David Bowie, e uma das participantes do reality, ficou sabendo da morte dele. Mais um caos se instalou na casa depois que Ang confidenciou a sua colega Tiffany que seu ex-marido havia falecido. O problema foi que Ang disse, David está morto, sem especificar que se tratava de Bowie, né? Aí a Tiffany, então aquele, achou que ela estava se referindo a outro participante que está na casa, né? O David Guest, né? Ang, então, havia pedido pra Tiffany não contar nada a ninguém, mas ela não se segurou e espalhou a notícia. Obviamente, todos surtaram e foram atrás do David Guest, até que viram que ele estava vivo, apenas dormindo. A Tiffany pirou com a Ang, achando que ela tinha feito uma brincadeira de mau gosto e quis tirar a satisfação. Ou seja... Ela só não entendeu muito bem. Exatamente. Mas tinha que falar o nome e o sobrenome. Vamos dar uma olhadinha, tem esse vídeo? Tem. Quero muito ver esse engano aí. Tiffy, você tem que me fazer um favor. O que? Você não pode dizer nada. Nada. David, você pode. Não, não. Tiffy, 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 tiffy. Everybody, come, come I can't, I can't, I can't I can't keep this a secret Oh, great I can't keep it a secret She told me not to tell anybody What's up? Oh, great They told me that David is dead David? Yes She said he just died Oh, you gotta help me I gotta deal with this now I fucked it up Oh, Jesus Where's David? Where's David? Where's David? He's fine, he's fine, he's fine Why the fuck did she hear that? She told me that David died Angie, Angie, Angie She told me that David's just died What the fuck would she do now? Sit down Come and see him David, she just told me that you were dead What? What the fuck? That is so fucking sick Is he? Chill, chill, no, no, chill Chill, 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 chill What did I do? He told her that David was dead with cancer Yes, he is He's in there, asleep David My ex-husband Gente Ilusão, não é? Numa casa Falou David Tem um David que é participante Nossa, que confusão, menino Mas olha, Marina Rui Barbosa pode estar namorando Jura O piloto a se conhecer em Fernando de Noronha Xandinho Negrão Amanhã a gente fala mais sobre isso também Tá bom E também tem um novo casalzinho na praça aí A cantora Manu Gavassi e o Gil Coelho O ator que fez I Love Paraisópolis Aquele clarinho, né? Ai, eu sei quem é Ai, que gracinha os dois anos Vai dar, vai dar Novinho, né? Amanhã a gente conta mais Obrigada, Leão Dignidade já Muito obrigada pela sua audiência E até amanhã Tchau, tchau Confira uma receita de pudim de banana no Mulheres Hoje, duas da tarde Assista agora, você bonita E logo após, Mulheres Tem homem que vira macaco Tem mulher que vira freio